E olha, já que estamos falando de mundo geek, sabe o que é muito forte nesse meio, Vitor? São jogos de tabuleiros. Seja de tabuleiro, online, no computador, no celular, os games sempre estiveram presentes na vida dos amantes da cultura pop. Exatamente, Nath. E é sobre isso que vamos falar agora. Inclusive, Nath, os jogos têm importância significativa tanto no desenvolvimento cognitivo quanto social. Por isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Bruno Brito, que é amante de jogos tabuleiros. Inclusive, ele trouxe parte da coleção dele aqui. Tem mais de 20 jogos. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo. Boa tarde, gente. Então, realmente, os jogos servem como papel social. A gente, hoje em dia, talvez no mundo que esteja muito digital, a gente fica muito restrito a tempo de tela, o jogo veio como uma alternativa. A gente consegue, além de se divertir muito, a gente consegue fazer uma interação e apresentar essa modalidade que já é tão antiga. A gente sempre tem aquela lembrança daqueles jogos antigos, como o Banco Mabiliário, o Jogo da Vida. O O, mas hoje a gente tem jogos de diferentes temáticas, com diferentes mecânicas e para todos os públicos. É verdade. Do outro lado, Otávio Estrela Carvalho, que já é adepto aos jogos eletrônicos, jogador de CS. Boa tarde. Qual a relação de vocês com os jogos? Aqui, o nosso querido já falou a respeito dos de tabuleiro, mas para você, meu querido, por que os eletrônicos? Boa tarde. Eu acredito que, porque a timidez também me levou aos jogos online, era mais fácil me expressar e fazer amigos através do Discord, do TeamSpeak. E foi assim que eu conheci muitas das pessoas que a gente joga hoje em dia. Hoje a gente tem um grupo que se reúne para jogar quase semanalmente, que sou eu, o Bruno, que é meu amigo praticamente de infância, e o Ian, que é um que eu conheci jogando CS online. E a gente faz essa mistura do, quando não tem tempo, a gente consegue ficar no online, e quando a gente tem esse diazinho na semana, a gente se junta para ter aquela resenhazinha offline. Que é uma coisa que acaba ligando a outra, o online une, quando está distante, o tabuleiro une quando está perto, porque realiza aquela resenha diferente e tudo mais. Inclusive, o Bruno, ele é fã de Star Wars, eu estou ganhando que é até o Tati Veira daqui. Já sabe que dia é hoje, né, Bruno? Meio de acordo. Hoje é de Star Wars, está aqui, inclusive trouxe um jogo de Star Wars também, e eu queria perguntar, os jogos de tabuleiro e online, como a gente falou, estimulam essas habilidades cognitivas, como pensamento estratégico, resolução de problemas, tomada de decisões, assistência lógica, e tem pesquisa que embasa isso, que é que esses jogos, esses tipos de jogos, podem melhorar realmente a capacidade de concentração, aumentar a agilidade mental. Eu queria perguntar para vocês, nesse sentido, como vocês observam no dia a dia de vocês? Ah, Vitor, esse é um ponto bem interessante, na verdade. Como eu estava dizendo, os jogos, acho que o grande legal do jogo de tabuleiro moderno é justamente essa grande amplitude. A gente tem jogos de diferentes temas, então, eu gosto muito de Star Wars, como você já vira as tatuagens, eu gosto muito de matemática, talvez medieval, futurista, mas, quando eu vou apresentar um jogo, por exemplo, para a minha irmã, que a gente sempre se diverte, a gente sempre reúne a família toda para jogar, talvez outro tema fique mais interessante, talvez um tema de construção, talvez um tema de colheita, que são jogos que a gente consegue ter essa maior diversão. E a questão do raciocínio, eu tenho outro ponto até bem interessante, que é a questão que eu vejo com a minha mãe. Então, a minha mãe tinha sempre o costume de fazer muita coisa junto, minha família sempre foi muito unida, então, a gente sempre assiste muito filme, jogamos muito. E, recentemente, eu introduzi a minha mãe ao jogo de tabuleiro e ela percebeu, assim, um desempenho fantástico. Eu comecei falando, não, vou colocar um joguinho mais simples para ela jogar. Cara, minha mãe, hoje em dia, se eu não jogar no sério, eu perco todos os jogos. E ela mesmo fala, olha, eu não estou esquecendo nada, eu estou mais esperta, eu estou mais ligada. E a gente vê o desenvolvimento sensacional. Passar de geração, né? E os jogos de tabuleiro também tem o poder, como ele falou, de unir as pessoas, promover essas interações sociais, cara a cara, incentiva a comunicação, a cooperação e o trabalho em equipe, o que é essencial para o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais. Já os jogos online oferecem a oportunidade de interagir com pessoas de todo mundo, ampliando as redes sociais e possibilitando experiências sociais diversificadas. No caso, Otávio, você vai para fora para uma competição de CS, não é isso? Uma das maiores do país? A gente vai, novamente, esse ano, assistir um campeonato lá no Rio, que vem equipes de todo mundo, vão ser 16 equipes, provavelmente um, com certeza, brasileira. E aí vem times da Dinamarca, da Suécia, da Rússia, da região do CIS, que é muito forte no CS hoje. Então, é muito interessante, porque você consegue interagir com pessoas que nunca poderiam. A gente estava num campeonato lá e estava um jogador profissional sentado atrás da gente, assim, assistindo com a gente. E você pode trocar ideia do jogo, você pode tirar foto com os jogadores que você gosta, é sempre muito, muito, muito bom. E, Otávio, vou te dizer, já fui rato de academia de Corujão em Lan House jogando CS. Eu sei como é, porque, gente, é um negócio, assim, viciante. E, realmente, hoje tem gente que tem levado isso mais para o lado profissional. A indústria do e-game, dos jogos online, é muito grande, né? Cresceu bastante, né? Que a gente vê, realmente, pessoas se tornando jogadores profissionais. Por exemplo, a gente tem a Loud, né? Com os maiores, vou falar de nome de jogos online no país, é a Loud. Então, é que tem pessoas profissionais jogando, desde o CS, mas também o Free Fire, o LoL, né? Então, são uma gama de jogos que possibilita também não só o contato com pessoas que, no caso, eles admiram, mas também como tem gente de fora, até praticar uma outra língua, conhecer uma outra cultura. Tem muito disso também, né? Sim, acontece muito. A gente, inclusive, esses dias a gente estava jogando um Tekken, que é o jogo do campeonato que a gente vai fazer, e a gente encontrou um amigo que só falava inglês, a gente teve que ficar desenrolando com ele lá. Por que que esses jogos ainda continuam tão em alta, assim? O CS, como ele falou, o LoL, que são jogos tão antigos, ainda continuam tão em alta? Olha, o CS, eu acho que é uma questão da tradição que vem das one houses. E o Brasil teve muita sorte, porque no começo da trajetória profissional do CS, em 2006, o Brasil foi campeão mundial. Então, desse boom aí das one houses com o campeão mundial, muita gente viu que era possível se tornar jogador profissional do CS. Então, veio crescendo, e no começo do CS Goal, lá em 2012, já tínhamos um time bom e ganhamos os campeões novamente em 2015, não, 2016. E aí, o boom, com o grande nome do CS Nacional, que é o Fallen, foi maior ainda. E agora, a gente tem cinco, talvez seis times brasileiros muito bons internacionalmente. Imagina, e Bruno, e RPG? Você costuma jogar? Qual é a sua opinião sobre RPG? Porque também se configura um jogo de tabuleiro? É, o RPG já é o role-playing game, ele é um pouco diferente, porque realmente é mais um contado, uma história, realmente. Tanto que existe a função do mestre e a função dos jogadores, que vão realmente interpretando os personagens. Eu confesso que eu joguei um pouco mais quando era na minha pré-adolescência, hoje me distancio um pouco, porque o RPG precisa de uma mesa que vai favorecer, porque com a história sendo contada, precisa de um envolvimento, senão acaba ficando um pouco travado. Eu prefiro hoje em dia os board games, pois nós temos uma história fechadinha que você joga, e o que é mais legal, tem jogo para duas pessoas, jogo para um grupo de dez pessoas, e um jogo até para você jogar sozinho, se você quiser. E olha, Nath, inclusive, para a gente encerrar aqui, no dia 26 de maio, o Teresina vai estar recebendo o Teresina Fight Game. A gente teremos um campeonato de Street Fighter, de Mortal Kombat, e o Bruno, inclusive, está na organização, se o pessoal puder espelhar a tela aí, tem aqui o perfil do campeonato, ele está organizando junto com o Checkmate, no qual abriu espaço e recebeu antenados. Eu queria que você explicasse um pouco, falasse do Teresina Fight Game, que vai estar sendo realizado no final desse mês, né, quem, Teresina? Então, o Teresina Fight Game, eles... O Otávio também é um dos meus parceiros, nós três, eu, o Otávio e o Ian, que está nos assistindo em casa agora, a gente veio na necessidade, mas de encontrar novas pessoas para jogar, porque a gente, nós jogamos Counter Strike, realmente, é o que nós... Acho que a nossa grande paixão, realmente, é o CS, a gente já viajamos para assistir para o CS, mas, recentemente, surgiu uma nova paixão, que foram os jogos de luta. Eu acho que todo mundo que já teve a oportunidade de jogar num fliperama, você já se apaixonou, você ia gastar aquele dinheiro da fichinha, da fichinha, sim. Aquele dinheiro suado que sobrava do lanche. Então, recentemente, a gente se apaixonou pelo Tekken, Tekken 8, que foi lançado, começamos a jogar e começou a ficar uma rotina. E começamos a ver uma grande evolução e pensamos, poxa, Teresina tem um cenário que, no momento, está um pouco deficiente desses campeonatos. A gente vai até ter um evento agora, dia 19 também, a Dream Games, que é de uma equipe parceira que vai fazer e vai ser bem legal. E eu falei, poxa, e se a gente conseguisse reunir mais um pessoal para jogar? Então, começou como isso, começou realmente como uma ideia de vamos reunir 16 pessoas para jogar cada campeonato. E aí, foi surgindo, foi surgindo e aumentamos. Eu, poxa, vamos fazer aonde? Falei com o cheque, deu tudo certo. Quando a gente foi dar conta, a coisa tinha tomado outra proporção. E assim, a gente está muito feliz com o resultado que o The Fight Game está fazendo. A gente pretende fazer um evento semestral agora. Ah, perfeito. E só quem ganha Teresina. Cara, e assim, é muito gostoso fazer porque a gente faz o que a gente gosta. Então, a mesma sensação, assim, acho que tudo que você pode trabalhar com o que você gosta, você pode desenvolver e fazer algo para unir o pessoal, porque vai ser nada mais do que isso, é um grande conjunto de amigos jogando. A competição, ela sempre vai existir, mas desde que ela seja amigável, fica a melhor coisa. Tá aí. Ó, o pessoal puder espelhar aqui o Instagram deles, do Teresina Fight Game, vai estar acontecendo no dia 26, aqui em Teresina. Inclusive, além do Tekken 8, vai ter Mortal Kombat também, vai ter Street Fighter, que são jogos ali, Nat, que são muito nostálgicos, né? Por conta do Nintendo, aquela coisa toda, Playstation 1, né? Eu mesmo, eu, assim, um privilégio de humildade do mundo, já sei de Mortal Kombat, assim, né? Lá no Nintendo, Playstation 1, né? Antigão, lan house lá no Liotas. Então, é algo que realmente tem muita nostalgia também, né? Da galera mais velha também que joga, que tem acesso, não só, essa galera mais nova que tem ali o contato com o jogo online, né? Justamente. E, Vitor, assim, a gente, o The Fight Game veio realmente como uma referência, a gente quer ser a referência de campeonatos para jogos de luta. A gente vê aqui em Teresina, tem alguns campeonatos de CS, de Free Fire, campeonatos de FIFA, mas o gênero jogo de luta, ele é algo muito gostoso de você jogar, porque você tá ali um contra um. Então, você tem um amigo, você perdeu, fica aquela zoação, poxa, ganhei de você hoje, mas você sabe que aquela competição vai rendendo, você poder fazer um campeonato e a gente fazer essa reunião. E o Street Fighter e o Mortal Kombat, acho que dispensam apresentações. Acho que todo mundo que já teve a oportunidade de jogar no Super Nintendo, jogar no fliperama, acho que a única pergunta fica, você é Rio ou Sub-Zero? Exatamente, exatamente, boa. E aí, eu queria que o Otávio fizesse o convite para o pessoal de casa, o pessoal que joga, que tem o costume para estar participando, deixa também as redes sociais, o contato, fica à vontade. É, galera, eu gostaria muito que você fizesse a inscrição, a gente também queria muito fazer um adendo que ainda não teve nenhuma mulher que se inscreveu no nosso campeonato e a representante de atividade. Cadê a mulherada? Bora representar. Tá faltando. E é isso, dia 26, no Checkmate, TheFighting.game no Instagram. Por favor, gente, venham a prestigiar, venham a prestigiar o Checkmate também, fazer um joguinho lá com a sua galera e ver o campeonato, vamos ver as finais, com certeza tem jogadores muito bons aqui, as finais vão ser de muito bom nível, e é isso. Primeiro evento, né, então, só quem ganha é a Terezinha, galera que joga em Terezinha, então, muito boa sorte no evento de vocês, o Atenas vai estar cobrindo, viu, Nath? Com certeza. Claro. Eu queria só deixar um abraço aqui, o Otávio, a gente estava falando do campeonato de CS, e, assim, como é gostoso, assim, a portada de poder ir para o campeonato, de fazer tudo, e, hoje em dia, eu sou muito feliz, porque eu trabalho diretamente para uma organização. Eu trabalho para... Eu sou um médico da equipe da torcida da FURIA, então, eu queria mandar um abraço para a minha B10, que é a nossa equipe, e a FURIA, com tudo que a torcida, vamos estar lá vencendo, e em outubro estamos lá no Rio. Tá aí, muito bacana, viu, então, o pessoal vai estar participando dessa competição. Aqui, eu falei com o Bruno, né, que ele também é colecionador, falei com o Otávio, que joga CS, o pessoal vai estar promovendo esse campeonato de Terezinha, e uma cultura muito bacana, né, querendo ou não, faz parte desse mundo game, da cultura pop, que está ligado estretamente também a esse contexto, até porque, inclusive, a gente tem até produções na própria... em relação a filmes e séries de games, né, a gente tem agora o Fallout, na Prime 20, inclusive, bateu até próprio o Senhor dos Anéis, que foi quase meio bilhão de investimento na feira temporada, né, a gente teve também a The Last of Us, né, que a segunda temporada está chegando, então, é uma indústria muito forte, Nath, muito forte de games, né, que realmente está... Nunca sai de alta, né? Nunca sai de alta, que está extremamente ligado com a pauta aqui do programa, né, que é a cultura pop e o orgulho nerd, né? Então, obrigada, meninos, viu, a gente espera numa próxima, vamos estar lá cobrindo o evento. E aí